Você já se perguntou como era o universo em seus primeiros instantes? James Webb fornece a resposta e agora não há como voltar atrás, pois o telescópio encontrou uma galáxia primordial tão antiga quanto o próprio universo. Mas galáxias nasceram com o Big Bang? E se sim, como eram? Graças a essa descoberta inovadora, devemos agora realmente assumir que um instante mágico deu origem a um universo pronto? Se essas novas impressões estiverem corretas, então toda a nossa física seria um grande erro. A descoberta da galáxia de Macy muda tudo. Foi descoberta em 2022 por um astrônomo chamado Stephen Fulkenstein, que batizou a galáxia de Macy em homenagem à sua filha. A galáxia não é apenas um objeto fascinante devido à sua idade. As circunstâncias da sua descoberta também devem dar aos cientistas uma pausa para refletir. A princípio, acreditava-se que a galáxia de Macy se formou cerca de 390 milhões de anos após o Big Bang. A suposição tem base nas primeiras observações do telescópio James Webb. Descobriu-se então que a galáxia é muito mais antiga e mais 100 milhões de anos foram adicionados. A galáxia de Macy, portanto, já existia a 290 milhões de anos após o Big Bang. A luz que captamos hoje na galáxia tem viajado através do espaço e do tempo para chegar até nós há mais de 13,5 bilhões de anos. 290 milhões de anos após o Big Bang. A galáxia já era tão grande e perfeita que não poderia ter simplesmente surgido. De acordo com nossas considerações físicas anteriores, galáxias como essa precisam de bilhões de anos para crescer. Significaria que a galáxia de Macy já tinha bilhões de anos, 290 milhões de anos após o Big Bang. O que significa então observar uma galáxia tão antiga? Para entender, precisamos fazer uma viagem no tempo e espaço. Pesquisadores levantaram a hipótese da época do amanhecer cósmico, que começou cerca de 200 a 300 milhões de anos após o Big Bang. Seria exatamente o período a partir do qual as primeiras estrelas e galáxias começaram a brilhar. Antes disso, o universo era em grande parte escuro. Durante essa era das trevas, ocorreram processos complexos no universo que tornaram possível o aparecimento da matéria e da luz. A galáxia de Macy bate todos os recordes. É fascinante como astrônomos conseguem determinar com quase exatidão a idade de objetos tão distantes. A determinação precisa da idade da galáxia de Macy e de muitas outras foi possível graças à análise espectroscópica. A técnica, que decompõe a luz nos seus vários comprimentos de onda, permite aos astrônomos determinar a composição química, a distância e outras propriedades importantes dos corpos celestes. Claro que cientistas não fazem isso manualmente. Os computadores fazem o trabalho. Examinam cada ponto de luz na imagem e podem calcular detalhes individuais graças à análise das ondas de luz. Para ter certeza, pesquisadores sempre trabalham com computadores diferentes e algoritmos ligeiramente modificados. Somente quando diversas análises chegam aos mesmos resultados é que são consideradas certas no mundo da ciência. Dessa forma, a idade da galáxia de Macy foi corrigida em mais de 100 milhões de anos. Mas como a análise espectroscópica determina a idade de uma galáxia? A resposta é o desvio para vermelho. Quando a luz viaja pelo universo em expansão, ela é esticada, levando a uma mudança para a faixa vermelha de comprimento de onda. Este desvio fornece informações precisas sobre a idade e distância da galáxia. No caso de Macy, o desvio para vermelho foi tão extremo que foi nomeada uma das duas galáxias mais antigas conhecidas no universo. A observação detalhada de uma galáxia tão antiga é empolgante. Não é tarefa fácil, pois a luz é extremamente fraca. Mas isso não é problema para nosso novo supertelescópio. James Webb foi especialmente projetado para capturar e dissecar mesmo os sinais de luz mais fracos. Pesquisadores atualmente pesquisam as galáxias mais antigas em busca de mais pistas sobre a suposta idade das trevas. Em algum lugar nas proximidades da galáxia de Macy, ainda deve ser possível encontrar faixas de nebulosas de gás hidrogênio de difícil penetração. O trabalho nas descobertas de Fulkenstein ainda está em curso e a equipe de investigação já fez uma declaração interessante sobre o futuro. A galáxia de Macy não está sozinha. Os investigadores de Austin, Texas, encontraram dezenas, se não centenas, de outros sinais de luz nas proximidades da galáxia, sugerindo ainda mais galáxias muito antigas. O futuro da exploração espacial está em jogo. Uma coisa já é certa. Estamos entrando em uma nova era da exploração espacial. Com o telescópio James Webb na vanguarda da investigação astronômica, é provável descobrirmos galáxias ainda mais antigas e distantes, que nos darão conhecimentos ainda mais profundos sobre os mistérios do universo. E claro, também estaremos cada vez mais perto de responder as grandes perguntas sobre o Big Bang. A descoberta da galáxia de Macy é mais do que apenas uma conquista científica. É uma janela para um tempo que nunca antes pudemos observar com os nossos próprios olhos. Descobertas como essa nos mostram mais uma vez que o universo é cheio de maravilhas e estas são um desafio para a ciência. Estamos à beira de uma revolução e a cada nova visão do cosmos são feitas descobertas mais surpreendentes. Muitas teorias estão sendo postas à prova e até mesmo as equações da relatividade de Albert Einstein poderão em breve atingir seus limites. Era de se esperar que a ciência experimentasse turbulências constantes. Ninguém ainda foi capaz de explicar o universo em todo o seu tamanho e esplendor em termos matemáticos e científicos. Precisamos de uma nova ciência e do início de uma nova era. O mais chocante, a foto profunda de James Webb. Esta imagem fascinou e chocou astrônomos. Na verdade, mostra apenas algumas galáxias, mas em inspeção mais detalhada, a imagem revelou-se uma janela para a verdade sobre o passado do universo. Por que a foto profunda de Webb é tão revolucionária para a nossa compreensão do universo? É muito simples. A imagem é impressionante, não só por sua beleza e detalhe, mas também pela profunda visão que nos oferece sobre as primeiras épocas do cosmos. Com o telescópio Webb, a humanidade alcançou uma verdadeira obra-prima da astronomia e engenharia modernas. Foi especialmente desenvolvido para observar as partes mais profundas e antigas do universo. Fotos profundas assim são criadas por longos tempos de exposição, durante os quais o telescópio coleta pulsos de luz extremamente fracos de galáxias distantes. A primeira imagem desse tipo foi chocante. Um cientista declarado louco usou o telescópio espacial Hubble e apontou-o durante dias para um espaço praticamente vazio do universo. O horror entre astrônomos foi enorme, porque os tempos de observação de Hubble e agora de Webb são raros. Cada cientista e cada grupo de trabalho podem solicitar tempo de observação com um projeto específico. A NASA e todas as outras agências espaciais envolvidas decidem então quem pode usar os telescópios, por quanto tempo e com que finalidade. E este louco cientista americano decidiu usar o precioso tempo de observação para apontar Hubble para um espaço vazio na URSA maior. Mas Robert Williams sabia o que estava fazendo. Ao final do tempo de exposição, foi obtida a primeira imagem em profundidade do universo. A ideia por trás foi simples e engenhosa. Onde houver poucas estrelas e galáxias em primeiro plano, a luz de galáxias muito distantes deverá tornar-se visível no decurso de uma observação de longo prazo. Williams estava certo e, pela primeira vez, investigadores viram mais galáxias antigas em um só local do que nunca. Williams passou de excêntrico a herói célebre. E quando James Webb assumiu o cargo em 2022, a NASA decidiu criar, em primeiro lugar, uma nova imagem de espaço profundo do universo. Isto deu a astrônomos e cosmólogos certa reflexão desde seu lançamento. Mas é disso que se trata a ciência. Pesquisar, descobrir, permitindo que coisas novas aconteçam e aprender. Mesmo que alguns cientistas estejam atualmente a arrancar os cabelos e queiram manter suas velhas teorias e ideias, não há como voltar atrás agora. James Webb nos ensina que o início do universo foi muito diferente do que cientistas nos disseram até agora. Se a ideia do Big Bang estiver errada, teremos que encontrar novas explicações e ideias sobre o início do universo. Até mesmo forças elementares, como a gravidade, estão atualmente na berlinda. Outras observações poderiam mais uma vez pôr em dúvida a existência de matéria e energia escuras. E não podemos descartar totalmente a possibilidade do nosso universo ser infinito no tempo e no espaço. Hoje, é impossível dizer se algum dia conseguiremos descobrir tudo sobre o universo. Especialmente porque nossa capacidade de observar o cosmos tem um pequeno problema. A impossibilidade de ver o universo atual Pode parecer surpreendente, mas observar o estado atual do universo é na verdade mais difícil do que observar seu passado. Quando olhamos para imagens profundas como as de Hubble e Webb, estamos sempre olhando para o passado. Mesmo que houvesse uma estrela em primeiro plano, que estivesse a apenas 3 anos-luz de distância, veríamos na imagem a estrela como era há 3 anos. Vemos galáxias antigas como a galáxia de Maze, tal como eram há 13,5 bilhões de anos ou mais. É provável que essas galáxias ainda existam hoje, mas se afastaram tanto de nós que não seríamos capazes de vê-las em tempo real, mesmo que tivéssemos a tecnologia para isso. A impossibilidade de ver o universo em tempo real também traz alguns aspectos assustadores. Imagine um buraco negro gigantesco vagando pelo universo e talvez não sermos capazes de vê-lo até que apareça a nossa porta. Existem programas de computador que utilizam sistemas complexos para reconstruir o céu como ele realmente é no momento. Mas esses mapas estelares não são mais empolgantes ou bonitos para o leigo do que o céu noturno, que sempre nos conta uma história do passado. Se quisermos ver o presente, temos que olhar para o que nos rodeia aqui na Terra. Somente a luz que viaja bem na frente do seu nariz precisa de apenas algumas frações de segundo para atingir seus olhos. Para cientistas, este efeito é, na verdade, algo menor. Há tantas coisas impressionantes para observar no universo que ninguém se preocupa em olhar para trás no tempo. Investigadores observam a dança de milhares de galáxias, veem como se juntam para formar grupos gigantescos ou podem maravilhar-se com galáxias que se fundem para formar uma galáxia totalmente nova. Vêm supernovas em galáxias a milhões de anos-luz de distância, podem medir buracos negros gigantescos, devorando matéria no centro de monstruosas galáxias e maravilhar-se com esquisitices cósmicas como estrelas de nêutrons ou quasares.